Bem, olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Natério da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, perceberam que a garganta tá zoada, né, por causa das aulas, é um FV. Espero que depois eu ouvi, espero que o meu avanio esteja muito rouca. É Filosofia Viva, Filosofia Marginal, tá? E é o terceiro FV, Filosofia Viva, de trilogia. É a trilogia, que é o terceiro, sugerido pro aluno, né, que eu tô sem criatividade pra pensar em FV, tô pegando mensagem de aluno, é, mensagem não, é, juntos de aluno, né, temas de alunos. Esse aqui eu debati em aula também, eu debati os três juntos e por isso que é uma trilogia, ou uma trilogia. Então, o primeiro, só pra relembrar, foi de onde surgimos, né, se eu não errei, certo? Primeiro foi de onde surgimos, já fiz o FV aqui, já lancei. Não lembro o que eu falei lá, não lembro o que eu falei em sala direito, quer dizer, lembro mais ou menos. Mas eu, provavelmente, se eu fosse falar de novo do tema, eu reformularia, porque eu nunca decoro, eu fico preso a uma... A um ciclo vicioso de prosa, apesar de ter vários macetes, várias tendências, várias ciclicalidades, por assim dizer. Assuntos repetidos, vícios de linguagem, vícios de pensamento, eu ainda não consigo me repetir com tanta frequência ou constância. Se eu tô num outro contexto, eu acabo modificando tudo aquilo que eu falei sobre um assunto que eu já falei. Mas voltando então, o segundo tema foi... Por que há algo em vez de nada? Esse tema aqui foi bem interessante, né? Eu achei muito interessante, tem coisa que eu esqueci de falar nesse tema. Esqueci porque não foquei, né, não direcionei a prosa em relação a esse tipo de abordagem. Agora já era também, tanto faz. E por último, a nossa vida tem objetivo? Essa é a terceira pergunta, o terceiro tema, a nossa vida tem objetivo. Essa questão eu já trabalhei no canal com outras palavras, tipo significado, tipo propósito, perguntas que colegas de Discord fizeram, não lembro qual, mas fez, eu lembro que fez. Eu debati com outra angulação, com outra roupagem. Mas como eu falei, toda vez que eu debato um tema, mesmo que seja próximo um do outro, ou as mesmas frases, que seja igual a outra, sempre varia, tá? E é tipo aula, assim, eu dou uma aula numa sala, vou na outra sala, a aula é completamente diferente. Eu repito a mesma aula em várias salas e nenhuma é igual, nenhuma é muito parecida. Algumas são bem, assim, próximas, mas nunca é igual. Então eu não consigo igualar as coisas. Com frases é a mesma coisa. Eu conheço esse canal que você sabe que eu tenho um trabalho a longo prazo com frases. Faz anos que eu trabalho com frases, anos mesmo, tá? O que eu chamo de aforismas, na verdade é aforismo e não aforismo. É, não, é, como é que é, não? É aforismos. O certo é aforismos e não aforismas. Eu uso o termo feminino porque eu acho mais bonito de falar. Então em vez de ser aforismos, eu uso aforismas filosóficos. Mas tanto faz. É outra palavra, mas uma letra menos, uma letra mais, quem liga? De tudo modo, eu uso isso pra debater frases de anime, frases de Star Wars, frases de mangá, frases de série, frases de filme de vez em quando. De vez em quando, filme de anime. Filme live action é raro, tá? Eu ainda não peguei alguma frase, ou já. Já, já peguei frases de filme também, live action. Peguei sim. Então eu pego algumas frases aí de mangá, filme, série, live action ou série animada. E as filosofias vivas da vida são temas, né? Não são frases, são temáticas abordadas, né? E a pergunta é... Voltando agora pro tema que eu tava me perdendo já. A nossa vida tem objetivo? Eu gosto muito do como a pergunta é colocada. Primeiro é colocado no plural. A nossa vida. A sua vida individual tem objetivo? Como é que você pode ter um objetivo individualmente na existência? Apaga todos os seres humanos. Como é que você vai ter um objetivo? Apaga toda a história da nossa sociedade, da nossa civilização. Como é que você vai ter um objetivo? Não tenha pai, não tenha mãe, não tenha tio, não tenha irmão, não tenha afetos, não tenha namorados ou coisa do gênero. Onde está o seu objetivo? Isso falando de pessoas, seres humanos. Apaga os outros seres que não são seres humanos, animais. Se você apagar todos os seres orgânicos do mundo, cadê o objetivo da sua vida? Como é que você sobrevive? Você vai comer pedra? Você vai comer ar? Você vai comer terra? Será que você vive disso? Então o ponto é, não tem como ter um objetivo individual. Ninguém jamais pode ter um objetivo pertencente ao indivíduo, porque o indivíduo não é indivíduo. O indivíduo ele sempre está ancorado em uma complexidade que a frase delimita. Nossa. Nossa é plural. Quantas pessoas cabem no nossa? Todas elas. Nossa espécie, nossa temporalidade, nossa existência, nossa vida, nosso objetivo. É nosso. A nossa vida. Quer dizer que eu não vivo sozinho. Essa pessoa, ao fazer a pergunta, provavelmente é uma menina. Faço certeza que é menina. Nenhum menino que eu conheço usa esse tipo de coisa aqui. Não conheço. Eu não conheço, mas pode ter que ter algum que tenha. Mas deve ser menina. As três perguntas tem cara de ser menina que fez, tá? Quer dizer, duas são a mesma pessoa, que são os tiques. E essa aqui, que é um papel normal, a letra está em caneta rosa. Sem ser homofóbico ou nada, mas raramente um menino usa caneta rosa. Posso ter equivocado falando groselha, tá? Mas eu acho que é mulher que fez as três perguntas. Mas pode ser. A primeira pode ser um menino. A segunda com a certeza que é menino. Mas eu posso ter errado. Tanto faz. Então, de onde surgimos, né? É a primeira pergunta. Falei errado. A nossa vida. A nossa vida é o teu objetivo. Quando eu falo, nossa, eu tô falando você público, eu tô falando a minha existência vinculada aos alunos, vinculada à profissão, professor. Como eu seria professor se não tivesse sociedade? Como eu seria professor se não tivesse alunos? Como eu poderia ser filósofo se não tivessem coisas ao redor sobre as quais eu penso? Como eu poderia fazer uma coisa individualmente? Eu, sim, sinceramente falando, assim, ego e fronteira de arrogância ou fronteira de identidade nunca fez sentido pra mim. Eu quebro isso faz, ó, desde a adolescência. Desde que eu parei de ser muito vinculado a crenças ou valores sociais. Porque eu via que os valores sociais eram valores incutidos em mim. Toda vez que eu vou corrigir uma prova ou um trabalho de um aluno, é uma coisa muito constante. Eu vejo o quanto eles querem provar uma verdade. E eles não arredam o pé, cara. É tipo assim, é isso, ponto final, e não enche o meu saco. Eu olho, cara, eu dou aula de filosofia pros moleques e é como se eu falasse numa orelha e saísse pela outra e não fizesse nenhum tipo de modificação. Eu fico tão frustrado porque os trabalhos que eu recebo, eles são tão mecânicos. Quando eu peço um trabalho pro aluno, ele pega o grupo dele, ele acha na internet lá a resposta que ele acha que é a certa, copia, joga pro amigo, vai me copiar a mesma resposta, joga pro outro amigo, copia a mesma resposta. Eu vou corrigir caderno. Tem as questões que eu faço pros alunos. Metade da sala é a mesma resposta. Alguém fez e a galera copiou assim, descaradamente. Eu olho assim, cara, e falo, que situação. Eu tô ensinando nada pra ninguém, porque eles não estão absorvendo, não estão nem aí pro conteúdo. Eu tô literalmente perdendo meu tempo como professor nas salas de aula. Aí eu pergunto, onde tá a nossa vida ali? A nossa vida tá no destino do país que depende desses caras que eu tô ensinando. Eu tô sendo um professor de bosta, porque eu não tô conseguindo fazer eles pensarem sobre a realidade. E ao mesmo tempo, eles são alunos de bosta também. Sem querer ofender, mas tô ofendendo. Ou seja, é uma sincronia de pessoas incapazes de criar uma relação crutífera. Então, os meus alunos, em geral, em geral, tem uns pontuais que são muito bons, horríveis. E eu, como professor, também sou horrível, porque eu não consigo fazer eles fazerem as coisas que eles deveriam fazer. Na minha época, toda vez que o professor trabalhava, toda vez que o professor passava uma atividade, eu olhava pra atividade, eu pensava sobre a atividade, por mais mecânico que fosse, o ensino médio, o ensino fundamental, por mais decoreba que fosse. Eu respondia com as minhas palavras. Eu tinha opinião. Eu tinha verdades, opiniões, vontades. Os meus alunos, eu vejo que alguns têm vontades dogmáticas, de reincidência constante. Até respeito isso. Não tem nada contra isso. Mas quando o aluno simplesmente fica no automático, vai no celular, pega uma resposta do Google. Lixo. Copia no caderno e joga pra mim. Ou fica copiando outros amigos e toda sala tem a mesma resposta no caderno. Eu olho, cara, que fracasso. Que fracasso porque somos uma geração de amebas. Eu sou ameba também. Porque eu sou um professor horrível. Eu sei que eu sou. Eu falei na sala até os caras falando até falaram. Nossa, professor, você é ruim? Imagina os outros, então. Aí eu falei, cara, comparado com os meus professores, eu sou um pedaço de bosta. Não sei se termos, mas eu sou horrível comparado com os meus professores. Porque eu lembro dos meus professores, eles eram muito melhores do que eu sou. Como professor. E eu não consigo chegar aos pés deles. E se eu não chegar aos pés dos meus professores, os professores deles que eles falam que são os meus colegas, não quero criticar ninguém, não são aquilo que eles entendem por professores com qualidade? Que porcaria é essa? Porque eu sou ruim e eles acham que eu sou bom. E eu acho horrível a minha didática, a minha... Eu não sou... Eu não me empenho, cara. Eu não tenho empenho nenhum. Eu vou lá pra fazer o negócio o mais simples possível, com menos trabalho possível, pra ser um trabalho assim, onde eu saí do trabalho, vim pra casa e esquece. Esquece. Não assumo responsabilidade com nada. Tipo assim, o meu aluno, ele é um aluno que vai virar morador de rua. Paciência. O meu aluno vai ser um traficante. Paciência. O meu aluno vai matar alguém que eu conheço. Paciência. O meu aluno daqui 10 anos vai me assaltar. Paciência. Tá? Contextos complexos. Eu não tô assumindo responsabilidade. Eu não sou dogmático. Eu não chego e falo. Você tem que ser, pelo amor de Deus, copia direitinho. Eu não fico chorando as pitanga, cara. Se você não quer fazer, não faz. Se você quer fazer de qualquer jeito, faça. Eu não vou reprovar você. Eles sabem disso. Eu sou... Eu mimo eles. Mimo por quê? Porque eu não tô nem aí pra... Pra... Pra falta de caráter deles. Porque eles não têm caráter nenhum. Comparado comigo, que me empenhava infinitamente mais do que eles se empenham. Pra aprender. Eu me esforçava pra cacete. Eu era um aluno mediano. Medíocre. Eu me esforçava muito. Eles não erguem um dedo. Pelo menos em filosofia. Ah, em sociologia. Eles não erguem um dedo. Aí agora virou lavar roupa suja na minha vida live, né? Live não. Do vídeo. Voltando. Nossa vida. É, nossa vida é o tema, né? Tão falando da vida. Então, a nossa vida nunca é nossa. Esse contexto que eu tô dizendo aqui é um contexto que eu sou afetado pela existência alheia. Eu tô num contexto de periferia? Tô num contexto de periferia. Tô num contexto de subúrbio decadente, onde a... A cognição humana é aquela... Hierarquicamente e também preconceituosamente a mais baixa? Sim. Eu propago esse preconceito? Eu evito ao máximo. Eu tô fazendo só agora. Tô propagando o preconceito. Evito ao máximo. Eu considero o outro como ele é. Mas, assim, não sei se é por quente da periferia. Num sentido abandonado. O Estado abandonou isso aqui. E o material didático do Estado é horrível. Tá? Dá pra dar um jeito naquele material? Dá. Mas as aulas não rendem. Os alunos não... Tem sala de aula que... Puta que pariu. Eu falo com a parede literalmente. Assim, é tão frustrante. Eu só não fico doente ou puto porque eu relevo, tá? Eu relevo tudo. Mas voltando. Para de falar com a roupa suja. Nossa, tô lavando roupa suja. Eu tenho que entender agora. Falei que é imprevisível como vai ser o debate? Agora virou um outro tema sem querer. Voltando pro tema. A nossa vida, a nossa convivência tem objetivo? A resposta que eu sempre vou dar é... Não tem como não ter. Porque você existe. Se você existe, você tá num círculo de relações. Você impacta a realidade. Você é uma... Um nó na teia da realidade. Um nó na teia da existência. Não tem como um nó não ter um objetivo. Porque o objetivo do nó é existir. Se você disser, eu não tenho nenhum tipo de significado ou objetivo particular. Você tem. A negação do objetivo é a sua função na sociedade e a função na existência. Você ser alguém que é à deriva, ser alguém que é, digamos, alguém decadente, alguém que não consegue angariar um destino glorioso, alguém que tem dificuldades na sociedade, dificuldades empregatícias, financeiras, morais, intelectuais. Não interessa. O objetivo seu, mesmo que não seja um objetivo consciente, é ser uma pedra no meio do deserto. Ou um grão de areia no meio do deserto. Porque todos somos grão de areia no meio do deserto. A gente só fica fingindo no holograma de alucinação constante, alucinação absoluta, onde a gente pensa que tem importância. Mas a gente não é mais nada do que um grão no deserto. Então, essa pessoa que também diz que não tem objetivo, que ela tá na deriva, no vácuo, no nada, na ausência, no delírio, na loucura, ela está existindo. É que nem Descartes. Eu existo, eu sou, eu sou, eu existo, eu penso, eu existo. Uma coisa assim. Tem várias traduções dessa bodega aí do Cogito, né? Mas, mano, é aquele esquema. Se você existe, seu objetivo é existir. Não é que você morra no dia seguinte. Se você nasceu, se você foi fecundado, se a matéria que compõe o seu corpo existe na natureza, o carbono, a água, o ar, existe antes de ser você. O seu objetivo é anti-humano, é antes de você ser humano, é anti-orgânico, é antes de você ser orgânico. O seu objetivo é a própria existência, você é a própria natureza, você é a divindade, você é o que você quiser ser, sem consciência, sem forma humana. Você é água, você é vento, você é minério, você é luz, você é tudo filho da mãe. Você existe, mesmo sem ser um ser humano. E o seu objetivo é existir. E esse é o ponto, é nosso objetivo. O que é vida também é aquele esquema. O que é vivo, né? O que é um ser vivo? Eu vou brincando com isso em vários vídeos e também com os alunos. Tá, cara, aonde começa a vida, aonde termina a vida? Você nasceu da sua mãe, então a sua vida veio da onde? Da sua mãe. A sua mãe nasceu da avó. A vida da mãe veio da onde? Da avó. E a avó nasceu de quem? Da bisavó. Veio da onde a vida dela? Da bisavó. E a de infinito, você vai regredindo. Até que chega num ponto de você é uma bactéria. Da onde veio a vida da bactéria? Da molécula orgânica. A molécula orgânica é o DNA. Da onde veio a vida do DNA? Dos átomos? Não molecularizados ainda. Da onde veio a vida dos átomos? Dos partículas? Da onde veio a vida das partículas? Dos campos? Da onde veio a vida dos campos? Sei lá, cara. Ou tudo é vida, ou tudo é vivo e vida, ou tudo não é vida. Você escolhe um dos dois lados. Eu não escolho nenhum, pra mim tudo faz. Agora, a pegada de falar, a nossa vida, que é um conceito prático de linguagem, pra definir que a gente tem uma sincronia de comportamento orgânico, uma sincronia de comportamento metabólico, ou algo do gênero, parte do conhecimento epistêmico humano, nossa iluminação doutrinária de existência na espécie, por assim dizer. Nessa característica, eu não tô enxergando nada. Nessa característica... Peraí, deixa eu limpar o óculos. Cachorros. Deixa eu limpar o óculos. Cachorros do vizinho. Coivando. Coivando pra quem? Pra lua? Não. O vizinho. Pra algum vizinho de alguém. Não sei. Enfim, derivando aqui. Agora eu tô enxergando. Enfim, o conceito vida é um conceito muito ambíguo. E o conceito nosso é bem interessante, porque não tem como, como eu falei antes, se localizar na ausência do outro. Do outro semelhante, espécie humana, do outro existência, espécie animal, ou espécie inerte, material, espécie não orgânica. Que é espécie? Tô falando do mundo material mesmo. Tipo assim, o planeta Vênus não tem vida. O que ele é? Uma bola de pedra. O planeta Júpiter, o que ele é? Uma bola de gás. Lá leva, né? Coisa imaterial, né? Que não tem molécula orgânica. Apesar de moléculas tais como o ciclo da água, o ciclo do carbono, tem um ciclo, que é um tanto quanto vida, né? Mas enfim, é apenas uma espécie de teoria da minha parte, onde eu vejo os ciclos como processos vivos. Aí tem o ciclo da água, tem o ciclo das chuvas, tem o ciclo do carbono, tem o ciclo do nitrogênio. Tem o ciclo de um monte de coisa. Incluindo o ciclo orgânico de moléculas decompondo, sendo comidas, e comendo outras moléculas, que a gente entende por propagação da vida, no sentido de espécies vivas. Pra que também a vida originária não come pessoas, não come seres vivos. Come luz, come minério, come coisa assim, e forma molécula através de se alimentar desses seres inorgânicos, né? Que não são seres, são coisas inorgânicas. Enfim, comecei a viajar de novo. Tô péssimo a fazer vídeo hoje. Cara, hoje não tá legal. Não tô bem. Não tô bem. O vídeo vai ficar essa porcaria, né? Tudo faz. Então, nossa vida tem objetivo? Como eu falei, não tem como não ter. Primeiro, se você já coloca em nossa, em plural, quer dizer que a sua vida individual tá relacionada com todas as outras vidas individuais. Se a vida de outra pessoa tem objetivo, a sua também vai ter. Automaticamente. Qualquer peão que exista no mundo agora, ser humano ou ser vivo, se a vida dele tiver um objetivo, a sua também tem. Se ele tiver o objetivo de caçar e coletar alimento ou água, e simples assim, e ele faz parte da cadeia alimentar e você também tem o objetivo de ou ser presa ou ser predador. Ou ser matéria decomposta ou matéria que vai decompor alguma coisa se nutrindo dela. E você respira. Respirar é viver. Então você tem um objetivo. Mesmo que você não tenha consciência, você pode perder o cérebro, estar em coma e você ainda vai ter o objetivo. Tá? Se você por um acaso diz que é intelectualizado, que tem agora conhecimento, que tem consciência, que tem autoconsciência, que diz agora que está observando sensorialmente, sensitivamente a realidade, emocionalmente a realidade ou outro tipo de descrição linguística que você queira imputar sobre a existência. Né? Você tem o objetivo quer queira quer não. Tá? Você não precisa nem pensar nisso. Quando você tinha zero ano de vida, você já tinha o objetivo. Quando você vai ter esses 180 anos de vida, você ainda vai ter o objetivo. O ponto é qual o objetivo você tem. Aí se você chega e fala não, agora eu sou uma pessoa que quer um futuro digno. Meu objetivo é comprar uma casa. Meu objetivo é casar. Meu objetivo é construir família. Meu objetivo é não morrer no dia seguinte. É o meu objetivo. É não morrer no dia seguinte. É ficar passeando a deriva no mundo. Esse é o meu objetivo. Tá? Eu não quero ter o objetivo de riqueza. Eu não quero ter glória. Eu não quero ter status. Eu não quero ter ego. Eu não quero ter identidade. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. E ao mesmo tempo por falar isso num ponto de vista de identidade porque eu sou alguma coisa que você percebe como alguma coisa você me enxerga de maneira meio assim cara, que porra você está falando? Cala a boca. Você está falando bosta. Groselha pra cacete que você falou. Porque eu sou uma estrutura reconhecida. Eu sou uma objetividade por assim dizer. E aí você me pergunta se eu tenho objetivo e você está me observando você também tem. O seu objetivo é ver como um telespectador o meu objetivo. É como se você estivesse ali nesse sentido num cenário de filme onde você está sentado nas cadeiras do cinema e o filme está passando na frente de você. Se alguém tiver objetivo você é telespectador. E se você for telespectador você está objetivamente existindo como telespectador. O objetivo é ver o filme. É ver a vida. Então não tem como. Passivo ou ativo. Você está na existência. E aí se a nossa vida no sentido plural não tem como não ter porque é nossa não é minha. Se você isolar completamente a si mesmo da existência e virar uma espécie de universo autossustentável e único como se você fosse tudo que existisse no seu universo aí você não falaria nossa você falaria minha. E quando você falasse minha você se perguntaria nessa relação de você consigo mesmo porque não existia outra coisa se você em si mesmo tem sentido. E só por fazer essa pergunta se você fizer essa pergunta você vai ter um sentido. Se tiver um sentido vai ter um objetivo. Se questionar sendo único e isolado sozinho no universo. Ter o próprio universo sozinho por assim dizer. O próprio universo quando ele se questiona se ele tem objetivo ele encontra. Eu fiz um vídeo assim há muito tempo atrás. Toda vez que você busca a verdade você encontra a verdade. A verdade não tem forma. A verdade não tem conceito. A verdade não tem delimitação. A verdade ela aparece. E aí que está o ponto. Você vai disputar com os outros que encontram a mesma verdade que você encontrou. Ambos encontram a mesma verdade e pegam num cabo de guerra para disputar qual é a verdade de quem. E nunca acaba. É o fluxo da disputa pelo poder. É hierarquia. É poder na veia. É você falar eu sou superior eu tenho a posse da verdade. Aí o cara olha assim não, eu que tenho. Aí o cara tem diploma de doutorado. Ele tem a verdade dele. A verdade dele é superior só porque ele tem status. O status dele é garantido pela sociedade. Mas quando ele morre e você morre ambos são iguais. Aquela metáfora de todo esqueleto é igual um ao outro. É a natureza. Então não tem melhor ou pior. E não tem conhecimento melhor ou pior. Você não precisa ser PHD ou ser um mendigo morador de rua. Não tem melhor ou pior. Só tem circunstâncias complexas na natureza. Já falei disso em outros vídeos diversos também. Então o ponto é a sua existência é nossa existência a minha existência é nossa existência não tem minha de verdade. E quando você isola em minha ela nasce como existência propositiva. Se você tiver qualquer tipo de existência em si sozinha ou não se o universo inteiro for um ente consciente o universo falando que a gente vive que a gente está inserido nele se ele for um ente consciente por acaso e a gente for células dentro desse corpo universal células tecidos dentro do corpo universal o corpo universal como entidade consciente ou entidade viva ou mesmo na inconsciência mesmo na inércia na energia plurificando-se em energia isso já é um objetivo e como eu falei você vai ter que delimitar na sua cultura na sua existência social na sua existência na espécie humana quais são os seus objetivos e aí você vai ter o que? vai ter um panorama delimitado de linguagem delimitado de moral e valores delimitado de intelectualidade e você vai guiar a si mesmo no decorrer da sua vida curta e orgânica que é o que você pode fazer a pessoa que nasceu há um século atrás como meu avô por exemplo ele podia ser analfabeto e não fazia diferença meu pai estudou até a quarta série minha mãe também e pra eles estava tudo bem meu pai teve uma profissão minha mãe deu sorte e ao mesmo tempo é azarada pra caramba porque ela é esquizofrênica literalmente doente no sentido de doença de esquizofrenia mas deu muita sorte também porque meu pai era um amor e a família deu certo entre aspas bem entre aspas mas não deu errado então tá bom já então nesse sentido é a existência deles não é menor que a existência dos pais do cara que foi meu professor de faculdade e os pais dele também são professores de faculdade os pais deles não são melhores que os meus pais não é porque ele estudou mais não é porque ele é mais rico não é porque ele tem uma cultura diferente não é porque ele acredita em outro tipo de religião se meu pai e minha mãe é católico acho que era mesmo e o outro pai dos caras são ateus ou são budistas ou são sei lá algum tipo de virtude espírita de iluminação não budista mas semelhante não tem resposta certa ambos encontraram a verdade tanto o meu pai quanto a minha mãe quanto o pai e a mãe do cara que foi meu professor e é o cara que é formado em pós-doutorado na faculdade já é mestrado doutorado tá no pós-doutorado no livro docência o cara é um monstro o cara tem uma carreira enorme assim pode ser o top do top do currículo tá ligado e é professor de filosofia que entende da história da filosofia desde o começo da história criada pela Grécia aquele esquema eurocêntrico da vida um tanto quanto colonial imperialista de cultura mas faz parte de todo modo esse é o ponto é a nossa existência pra você ser quem você é você precisa de toda uma hierarquia de existências outras você precisa dos caras que eram genocidas Hitler é importante pra você Napoleão é importante pra você Nobunaga é importante pra você Mao Tse Tung é importante pra você tá entre outros tantos nomes na história que contemporâneo do passado Platão ou os caras da 15 mil anos atrás que nem tem nome na história da filosofia que é o cara que é um literalmente o cara de uma aldeia esse cara da aldeia que morreu de perna quebrada porque caiu de uma altura caçando ali um mamute caiu de uma certa altura quebrou a perna e morreu de infecção esse cara é importante pra você tanto quanto todos os outros que a coletividade é a teia e a teia é a parte a parte é o nó e o nó é importante todo nó tem objetivo e todo nó ao mesmo tempo que é forma é não forma ao mesmo tempo que é identidade é não identidade ao mesmo tempo que é consciência não é consciência ao mesmo tempo que é inteligência não é inteligência isso é existência tá então então a nossa vida tem objetivo tem qual objetivo não sei voltando agora pra um campo pragmático comecei a derivar abstratamente por vários campos aleatórios como vocês percebem vou ver uma coisa aqui que mandaram mensagem pra mim ah você quer ter bolsa então aluno cobrando feedback então reposso do feedback esse aluno é bom voltando você pode por exemplo tenho 10 anos de idade meu objetivo é ter uma bola de futebol era meu objetivo com 10 anos de idade agora eu tenho 15 anos de idade meu objetivo é ter uma namorada fracassei miseravelmente tenho 18 anos de idade meu objetivo é ter dinheiro fracassei miseravelmente tenho 23 anos de idade meu objetivo é estar na faculdade conseguir por algum milagre e alguma sorte na vida dentro da faculdade meu objetivo era terminar aquela bodega terminei ó depois da faculdade meu objetivo era ter dinheiro pra sobreviver aham tô empregado agora legal né agora meu objetivo é ter uma casa e aposentar ó isso não é casar não é ter filho não é ter família é comprar as porcaria que eu tenho os mangás que eu quero comprar ver os animes que eu quero ver jogar os jogos que eu quero jogar por favor não trabalhar porque trabalhar é uma merda eu quero aposentar pronto a nossa vida ter objetivo tem a nossa a nossa porquê porque pra eu conseguir esse objetivo vou precisar de um estado vou precisar de uma sociedade vou precisar de uma de quem faz o mecanismo quem faz as obras que eu leio vou precisar do computador vou precisar da tecnologia vou precisar do dinheiro que é a nossa cultura financeirista então eu tô inserido numa teia de relações onde o meu objetivo é o objetivo de todos porque eles garantem o meu objetivo pra mim conseguir conquistar a digamos a concretização das minhas ambições eu preciso do mundo eu preciso do mundo capitalista eu preciso do mundo socialista eu preciso do mundo é... financiarizado eu preciso do mundo moralizado eu preciso do mundo caótico eu preciso do mundo correto eu preciso da ciência eu preciso do sol eu preciso de mercúrio eu preciso de Marte eu preciso do cosmos de Andrômeda sei lá quem eu preciso de tudo pra eu ser quem eu sou agora nesse instante durante todos os outros instantes da minha vida pra mim ter objetivos e continuar vivendo eu preciso do contexto e o contexto é o universo se é mais de um universo ou não eu não sei se o universo tem nome eu não tenho eu não sei de onde veio pra onde vai eu não sei quanto tempo ele existe eu não sei eu não tenho a mínima ideia pega as teorias aí da cultura humana e joga pra dentro da sua cabeça e fica feliz tá? porque é o que eu faço é o que eu faço pega a cultura da... a intelecto da cultura humana na história e joga na minha cabeça e beleza tô de boas entendeu? a nossa vida tem objetivo? como eu falei tem, cara agora se você quer acreditar no oposto que ela não tem você é permitido a falar que a vida não tem objetivo? você pode ser um nihilista lazarento? pode mesmo em paradoxo porque se você tá defendendo que não existe objetivo você tem o objetivo de que não tem objetivo é que nem ateu, né? você nega a Deus porque Deus não pode existir mas você afirma a negação dele e você afirma no caso que não tem objetivo afirma que o objetivo não existe aí você fala não, não tô afirmando não só tô dizendo que o objetivo ele simplesmente não é factível é com uma cor nova não existe tá? não tô querendo negá-lo ou afirmá-lo simplesmente com uma cor nova ele não está aqui você pode fazer essa afirmação? pode pode é equivalente a que eu fiz aqui de afirmar que pode ter um objetivo? é é equivalente é fucking equivalente desculpa o palavrão é equivalente tá? tudo que eu falei aqui o cara falou desse argumento de que assim como não existe uma cor nova pode ser que não exista objetivo na existência é válido isso vai ficar no aporético vai ficar na ausência de resposta absoluta vai vai e aí eu vou aqui dobrar o joelho pra pessoa que falar que o objetivo não existe na existência eu vou vou dobrar o joelho e aí eu tava fazendo só pra brincadeira de aluno né é porque dobrar o joelho também tem conotações sexuais aí o aluno falou né tava com os dados de RPG né pra cá tá sorteando os temas do trabalho do quarto bem-mestre né pra galera e o aluno com a piadinha típica né você tem dado em casa falei tenho tenho dado pra caramba em casa qual o problema? se você afirma assim na cara de pau tenho dado cara você tem problema com alguém que dá em casa? ou tem dado em casa né porque tem os dados eu tenho vários dados de RPG aí ele ficou meio assim né você tá atrapaceando na piada você fica constrangido tipo a cara dele né ele não é um cara que eu troco ideia com ele é gente boa tá tô brincando aqui mas é um aluno gente boa é um aluno que não faz nada mas gente boa mas eu gosto dele mas quando eu brinquei com a piada afirmando que tá tudo bem eu tenho dado em casa qual o problema do eu dar em casa? é crime? então é tipo isso eu tô ajoelhando aqui pra pessoa que falou ajoelhando né literalmente conotações sexuais literais se vocês quiserem pensar de comente poluída se não quiserem de boas eu tô ajoelhando aqui pro pessoal que me refutou refuta com uma palavra que dura um minuto eu tô meia hora falando nem um minuto dura né pode me refutar em dois segundos e eu falei por meia hora e essa é a equivalência da existência é quando aquele que é o PHD é apanha de um cara que tem três anos de idade e acabou de aprender a falar com três anos de idade e o cara que tem PHD com cinquenta anos apanha dele é isso é isso é o nível de sutileza das coisas é surreal e é isso pessoas parar por aqui já deu meia hora de vídeo já foi longo essa é a trilogia até a trilogia de frases de onde surgimos se há algo ou nada no universo né porque há algo em vez de nada né porque há algo em vez de nada que é a segunda pergunta e a terceira é nossa vida a nossa vida tem um objetivo as respostas estão dadas as brincadeiras e elaborações estão feitas obrigado demais alunos provavelmente alunos tá que me fizeram essas perguntas grato mesmo foi muito divertido falar delas repeti bastante coisa falei groselha pra caramba fiquei com crise de potencial lavando roupa suja no meio do vídeo falei um monte de coisa sobre os alunos fiquei com rancor dor no cocorô dor na alma por ser um professor ruim e por não conseguir fazer minha função adequadamente ser incompetente o suficiente pra querer ser um bom professor também porque eu não sou um cara que quer ser alguma coisa então não liga que eu seja um professor ruim eu tô ali ganhando meu dinheiro esse é meu nível de imbecilidade eu sou assim tá sempre fui é desde sempre meu irmão ficou puto comigo várias vezes já faz um tempo já por causa de outras coisas que eu fiz é de um modo de pensar o modo de pensar é terrível enfim é isso aí pessoas gratas pela presença obrigado aí espero que não tenha se magoado muito e temos objetivos objetivos que são coletivos são nossos objetivos então nossas vidas nossos objetivos estamos interligados valeu pela presença mesmo que na ausência grato pela pela força e mesmo que na na inconsistência como é que se você se você for um chinês do outro lado do mundo grato por você também que não sabe que eu falei isso porque você importa pra mim quero queira quer não estamos aqui e é isso aí tá brigadão e tô viajando já não vou estender mais senão vou ficar enrolando tô com a garganta zoada o vídeo inteiro não tô nem conseguindo ter potência de voz né vocês podem ver que minha voz tá fraca eu tô com pouco fôlego também e é isso aí mais grato aí até mais falou obrigado bom tchau 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 tchau